O Vitória venceu mais um jogo na temporada. Pela terceira rodada do campeonato baiano, o Leão da Barra venceu o Atlântico por 2 a 1, de virada, e manteve a ponta na classificação do estadual. Com o triunfo como visitante, em Pituaçu, o Vitória segue liderando o baiano com sete pontos conquistados. A Juazeirense, Bahia de Feira e Jequié, também possuem a mesma pontuação, mas o Leão leva vantagem no saldo de gols. O Rubro Negro volta a campo na quinta-feira, contra o Ferroviário Ceará, pelo Nordestão, no Barradão. O jogo, apesar de ter ido para o intervalo com o placar favorável, o Vitória foi surpreendido nos primeiros minutos com um golaço marcado por Johnny Chulapa, que acertou bela finalização de longa distância. O jogador aproveitou a falha de Bruno Bispo na saída de bola, e tocou por cima de Fernando Miguel. A virada do Leão não demorou a sair. Aos 19 minutos, Denilson recebeu o passe de Juninho após jogada pela esquerda e chutou ao gol. A bola desviou na defesa, e parou no fundo das redes do Atlântico. Aos 25 minutos, o Rubro Negro passou à frente do marcador pela primeira vez. Desta vez, Lucas invadiu a grande área, e deu uma assistência de calcanhar para Iago finalizar e verar o jogo. O Atlântico voltou a levar perigo ao gol de Miguel aos 28 minutos. Vicente mandou bola para a área em um cruzamento e acertou a trave. No fim do primeiro tempo, Newton teve chance de finalizar, mas parou no goleiro adversário. Já no segundo tempo, o zagueiro Cano teve a primeira grande chance de gol. Após escanteio rasteiro, a bola sobrou para o zagueiro, que chutou para a defesa do arqueiro adversário. Apesar de ter criado uma oportunidade no início, o ritmo ofensivo da partida caiu, e o alto número de finalizações do primeiro tempo, não foi visto nos 45 minutos finais. Com o placar ao seu favor, o técnico Wagner Mancini promoveu três estreias na temporada. Os atacantes André Lima e Flávio, entraram em campo pela primeira vez no campeonato baiano, enquanto Rainer realizou sua estreia pelo rubro negro. Apesar das mudanças, o Vitória seguia sem o mesmo espaço do primeiro tempo, para criar jogadas e pouco incomodava o goleiro do Atlântico. Por outro lado, o time mandante também não conseguia invadir a defesa do Leão, que administrou a posse de bola e garantiu o triunfo. No final da partida, nem Hilton teve mais uma oportunidade para balançar as redes, mas parou no goleiro. Este artigo foi lido no site arenarubronegra.com Não deixe de se inscrever em nosso canal. Seu like também é muito importante. www.youtube.com Barra Sou Vitória Barra Sou Vitória Barra Sou Vitória Barra Sou Vitória